Fala rapaziada, aqui é o Thiago, velho, e galera, hoje chegou o grande dia de estrear essa gaiola na lama E quando eu falo na lama, eu não tô brincando, porque olha isso galera Olha como é que tá esse tempo Olha como é que tá o meu riozinho rapaziada Tá chovendo demais Corre que tá bem cheio Choveu a noite inteira e vai chover o dia todo Mas não tem problema né galera, que a gente quer aventura O único ruim é que isso aqui é uma gaiola, então eu vou me sujar dos pés à cabeça Mas quem tá na chuva é pra se molhar Então galera, agora vamos carregar a gaiola Vamos engatar na minha tritonzeira que já tá ali esperando Vamos fazer um deslocamento aí de uns 10 ou mais, acho que dá uns 15km até onde vai ser o evento De lá soltamos a gaiola da triton e subimos com ela Vai dar o bicho rapaziada, porque vai tá lama pura E lá é uma subida tipo essa minha aqui ó, é só barro vermelho Então vai dar muita história Agora vamos carregar ela galera, vamos engatar o cambão E bora porque a gente tem hora marcada pra se encontrar em um posto Chegando lá no posto ou no evento eu volto a gravar pra vocês Chegamos rapaziada Ali já tem uma subida bem lisa, já ficou um pulcão com o motor na pera aí Vamos ver se a gaiola vai subir, montalha Vamos embora rapaziada E aí E aí E aí E aí Ah, eu quero ir ali. A CIDADE NO BRASIL 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 Me impressionando mesmo Que gaiolinha top Top demais, rapaziada Quero ver essa subida aqui, ó Aqueles troller Tão com pneu mais ou menos Não sei não Não sei se vai subir aqui, galera Que é bem liso Ali em cima já tá o lancho Tamo quase Ó, tô escutando um troll Acelerar já Aqui, ó Aqui é uma subidinha meio ruim Pra não agravar ele subir Ó, lá vem a A F275 Meu Deus Vem bufando a bichana Lá vem o Nivinha Ih, Nivinha tá peidando, galera Mas aqui ele vem A pior parte é lá embaixo Onde ele subiu agora É, galera Pelo jeito Os trollers não tão vindo Acho que Alguns devem ter ficado Ó, tô escutando lá embaixo O troller Meu Deus Que cheiro de queimado Danilo Tão vindo É o troller vermelho Pelo ronco Nossa, tô com calor agora Ah, ainda bem que eu trouxe Essa jaqueta, galera Pra não me encher de barro Essa jaqueta é de moto É permeável Meu Sangue no zóio Meu Deus Sangue no zóio Aí sim Essa é a tocada que eu gosto Pena que não tem ninguém Pra filmar eu subir de gaiola Aqui, galera Gaiolinha veio que nem um foguete Pra cima Naquela primeira parte Eu acredito que filmaram Onde eu saltei Quase perdi o controle Mais quatro vezes Ó, esse trollerzinho Tá um pouquinho mais ruim de pneu Mas vem embora também Ó, de lado Fechou, galera É isso aí Acho que acabou os carros Vamos subir E vamos tocar mais um pouco Tamo quase chegando Onde vai ser o evento Então Bora, galera Vamos continuar Bora Segura Segura Seatral Segura 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 Chegamos galera, aqui vai ser o vento, uma churrascada, se liga que pico top, lá tem uma área de manobras, que com certeza a gente vai dar uma brincada, e é isso aí, vamos descansar um pouco, daqui a pouco a gente continua, é galera, descemos de volta e a situação tá feia, olha isso, tá feio o negócio galera, desceu, porque não parou de cair chuva, olha lá a picape vindo rapaziada, olha isso, começou a chover demais galera, baixou uma neblina lá em cima, que não dá de enxergar um palmo na frente, vocês podem ver que nem consegue mais ver os eucalipto lá em cima, da neblina, então a gente resolveu descer, meu Deus, o Troyer tá vindo de lado rapaziada, e foi um perigo pra descer, a gaiola ainda é leve, mas esse carro aí sofre, olha isso, o Troyer, aquele Troyer tem pneu igual a da minha Triton, nossa olha lá galera, vem de lado, meu Deus do céu, travado, vou dizer que a gaiolinha também disparou umas duas, três vezes pra baixo, mas eu desligava o motor, desligava a bomba de combustível, e deixava ela vir tracionando no freio motor, porque senão não para galera, se eu só freasse a gaiola ela disparava, aqui mesmo eu desci tudo direto, foi feia coisa, até nem gravei pra vocês, eu achei que não ia dar trabalho pra descer, mas deu mais trabalho do que subir, mas estamos aí, já carreguei a gaiolinha, já tá no cambão ali, e agora vamos partir pra outra trilha, como lá em cima não dá de andar, porque fechou de neblina, não se vê mais nada, a gente vai pegar uma outra trilha aqui da região, e vamos dar uma brincada, e com certeza gravar aí pra vocês, então galera, esse vídeo vai ficando por aqui, primeira trilha com a gaiola, já vim no encontro de jipe, top, a gaiolinha tá aprovada, fez bonito na subida, espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal, e esse vídeo vai ficando por aqui, é nó, valeu, tchau!